É tempo de nos fazermos à estrada Desfruta da viagem Vire à direita Na rotunda, saia na primeira saída Saia agora Siga em frente Mantenha-se à esquerda Saia na saída à esquerda Mantenha-se à esquerda Vire à direita Mantenha-se à esquerda 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 Preparar-se para virar à esquerda Vire à esquerda Acabamos A CIDADE NO BRASIL Vire à esquerda Vire à esquerda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL